Mãe, pelo amor de Deus, meu cachorro morreu Me dá um minuto em silêncio que meu cachorro Pelo amor de Deus, mãe Mãe, você para de falar Porque você foi parte do Margarinho Que saudade que eu sinto de tu tudinho E desde a época que eu parti você ficou Mas qual a atividade aqui no meu quintal continuou? Agora eu voltei e você parti Não acredito, Margarinho, puta que pariu Eu tô aqui, tô boladão O meu cachorro com 20 anos partiu, irmão Margarinho, você descanse, pai Meu coração está chorando, não aberta mais Mãe, 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 mãe Respeita, respeita Mãe, respeita Passa tudo na pinta, velho Botar o coração Meu cachorro morreu Que eu não quero saber Ele tem que deixar meu cachorro Então eu vou morrer Ele viajava Ele entrava pra guerra Ele viajava Ele entrava pra guerra Meu cachorro morreu Quem eu não quero saber Ele me rodei e deixou meu cachorro O gato me morreu Ele viajava, ele entrava pra guerra Ele viajava, ele entrava pra guerra Mãe, pelo amor de Deus, meu cachorro morreu Real gato, real gato Mãe, pelo amor de Deus, meu cachorro morreu Real gato, real gato